E aí, me chamo Marcos e no vídeo de hoje eu vou ensinar um bug bem da hora para você estar ganhando itens, mas seu amigo, um bug de multiplicação que ele é para jogar, para o que? para jogar, conversa idiota, não senhor Vinicius, e está com eu aqui Vinicius, passa o nome dele aí, de novo, para quem está se inscrevendo no canal, ele está pegando fogo aqui, pegando fogo, pegando fogo bicho, então, o bug funciona, por que está pegando fogo ali, o bug funciona assim, você tem que ter um item específico, tipo eu, eu tenho essa espada aqui, essa espada ela tem, não tem nada, eu vou ensinar o bug, o bug é fácil, mas, cadê o baú Vinicius do bug, cadê, tampa ai vai, eu vou ensinar o bug como é, você pega o item, seja qualquer item que você quer multiplicar, é só o dono do servidor pode fazer isso, e você tem que convidar um amigo para poder fazer esse bug, então, meu amigo é Vinicius, ela é o segundo play, e eu sou o primeiro, você entrega o item, você tem o item, o primeiro play, e bota o item no baú, e daí o segundo play sai do baú, não, não, sai do baú, Vinicius, vai, tu está fora do baú, né, agora, clica no baú Vinicius, você está vendo o item, e agora, quando o outro play disse que está vendo o item, você pega o item, e agora eu mando o outro play pegar também, pega o item, pronto, aqui está feito o bug, mostra ai Vinicius, a espada, e como vocês puderem ver, multiplicou a espada, e já está pegando fogo aqui de novo, Vinicius colocou o baú pior que não que tinha, vamos mostrar de novo como é que funciona o bug, isso aqui é um bug aqui, o baú aberto, isso aqui, notem não, notem sim, é, então é assim, ó, vai não, o áudio é baixo, então é assim, ó, mais uma vez mostrando o bug, manda o outro play, sai do baú, sai do baú, saiu do baú foi, olha pra mim, eu garantei que saiu do baú, daí, tu clica no baú, sai do baú agora, tem um item no baú, pois pegue ele, pegou, e é assim que funciona o bug, você tem que colocar o item no baú, manda o outro player olhar, assim que ele disser que tem item, tu pega o item e manda ele pegar depois, eita, está feito o bug, então esse é o bug de multiplicação, funciona só em multiplayer, e quem gostou, dê like, eu e Vinicius descobrimos o copyright pra nós dois, ou seja, direito a torar o nosso, quem for fazer um vídeo, bota os créditos aos nossos canais, que é o canal Vinicius Tutoriais, e o canal CVA, e fiquem bem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho